Beleza gente, aqui é Paulo Pé de Galinha Nós estamos aqui, conforme nós falamos Nós vamos começar a mostrar Criatório de parceiros Aqui ó, o Cícero não está querendo aparecer Porque... Está fazendo gracinha aqui atrás da gente Cícero antes criava esse aqui ó Isabral E tinha a criação toda baseada em Isabral Aí a gente trouxe o vírus Agora está na moda vírus né Trouxe o vírus dos bichos de raça E ele começou a mexer inicialmente Nós trouxemos alguns mestiços ameralcana Gigante negro de Jersey e New Hampshire Isso aqui a gente pegou junto também Com um outro conhecido nosso viu Cícero foi lá comigo e a gente buscou Alguns exemplares Tem algumas das GLZs Diz ele que isso aqui veio lá do Rio Grande do Sul Mas veio lá de casa viu gente Isso é ele enchendo a paciência nossa aqui Mas o que a gente faz? A parceria A gente começa aqui ó Isso aqui é o exemplo que a gente tem Da parceria de criação Esse aqui ó Fala mentira não Eu estou falando o Ian Dot Esse Ian Dot aqui ó É um machinho Que nasceu lá em casa Eles vieram de Uberlândia Esse aqui ó É de linha de sangue importada Cadê o outro? Aquele New Hampshire também É um outro machinho que a gente trouxe lá de casa E tá pra fazer quebra de linha de sangue Aqui no criatório do Cícero Viu pra quê? Pra gente melhorar junto todos os criatórios Que estão junto com a gente Em questão de parceria A parceria é isso viu gente A gente não pensa só no nosso criatório não Tem que pensar também nos amigos Nos parceiros E trabalhar junto Por quê? Aqui ó Tá vendo? Tem esses aqui que estão crescendo Né? E o Cícero montou Aqui fora Né? As baiasinhas aqui ó O capricho do homem Aqui nós temos Uma baia de Hold Island Uma baia aqui Que hoje está Mesclada né? Com Plymouth Rock Barrada E Weandot Dourada Tá? Aqui elas estão Juntas aqui Porque ainda estão Em idade juvenil Tá? Não estão em época de reprodução ainda não E Aqui embaixo Temos As New Hampshire De linha de sangue Que a gente chama Nacional né? E Já temos Aqui Umas Vamos chamar aqui no Tirar da tela Vamos ver Pronto Aí Aqui essas New Hampshire A gente trouxe aquele machinho lá Do Rio Grande do Sul Por isso que o Cícero fica brincando E me gozando né? Que a gente fala O padrão lá Do pessoal Que expõe Na Expo Inter Né? E vai cruzar com essas fêmeas aqui Futuramente Pra fazer a quebra De linha de sangue Né? Botar um sangue novo Na criação Isso tudo A gente trabalha Junto com os parceiros Pra poder É... Melhoramento Racial de todo mundo Né? Tá com a expectativa Olha só o Cícero Olha só o Cícero Agora tá do jeito Expectativa A gente sempre tem expectativa boa né? Olha essa galinha aqui Que veio ó Essa também É linha de sangue Típica lá do Rio Grande do Sul Você vê o dourado no pescoço Você vê o dourado no pescoço Né? É um trem diferenciado Né? Aí a gente traz aqui Pra poder Fazer o danado Melhoramento genético Tá? Os bichinhos estão aí Só bicho bonito As baias aqui ó Como que o Cícero faz Qual que é a medida aqui hein Cícero? Que você colocou Essas baias Lá dentro tá 1,50 por 1,50 Mas tem mais Dentro da baia né? Dentro da baia lá tá 1,50 por 1,50 Mas aqui fora tá 2,80 por 1,50 É, ele fez o detalhe aqui ó Olha que detalhe interessante A baia é elevada Com serragem ali né? Isso é capricho do homem Viu gente? Aqui E embaixo Ainda tem o local das galinhas Poderem se escar E ter contato com o chão Né? É muito importante isso também Desestressa o animal Né? Aí ó As plimorves nós não demos muita sorte Com esses bichos não Que nós perdemos os machos De plimorves Então tá aqui Em breve nós vamos arrumar mais machos de plimorves Pra poder Colocar aqui nessas baias Ok? E As Hold Island Ó Olha a característica de um bom galo Gente Tá vendo? O que que ele tá fazendo? Ele tá chamando as fêmeas Pra poder comer Antes Você vê que antes dele Comer Ele já deu o chamado dele Pra as galinhas virem Comer junto Antes dele Aí tá querendo Tipo assim ó Eu sou padreador Sou um bom padreador Galo é muito bonito Coloração muito boa Né? Toma com a expectativa nele também Tá bom? Então eu sou Cícero Vão deixando aqui por aqui Ó E as Isabral Tá aqui do lado de fora Isso aqui é onde O Cícero começou A criação Né? E vai ter que ficar umas 40 dessas aqui Pra poder sustentar o galinheiro Né? Pra postura Enquanto as galinhas de raça Não começam Não há postura de vez Né? Uhum Isso tudo é estratégia Que a gente tem que raciocinar Em questão de evolução de galinheiro Viu gente? Isso a gente vai trocando Muita ideia O Cícero de fato É parceiro aí Da Da cozinha Né? É Como disse Eu tô sempre enchendo a paciência dele Ele me enchendo a paciência É Ali ó Vamos passar aqui Esse aqui é um gigante negro Veio lá de linha de sangue Lá de casa também Né? Já veio nascer aqui E aqui o Cícero tem uma remanescência de caipirão Que ele gosta de sempre Tem uma galinha, né? Na panela Na panela Aquelas galinhas de panela E bem gorda Olha o tamanho das galinhas Desculpa tá parecendo Aquelas galinhas lá do Nordeste Acho que o povo fala balão Né? Qual que você tá com galinha e balão aqui? Não sabe, hein, moço Não é? Então, gente Fica com Deus aí Estão mostrando A criação Dos parceiros também Fica com Deus Aquele abraço Qualquer coisa Entra em contato com a gente Via comentário E estamos aí Em prol da criação Melhorando A cada dia Aquele abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau